A gente está passando aqui só para não deixar você esquecer que você ainda não visitou a Oral Únique. É verdade ou não é? Então tá. Por quê? Porque aquele sorriso bonito que você olha no espelho assim, você já pode ter praticamente quase que de graça. Oral Únique entra a mandaí. E a doutora vai explicar, a doutora Thaís, vai explicar como é que faz, como é que a Oral atende você. Aproveita, hein? Tá na hora. Bom dia. Bom dia, bom dia, meu amigo. Bom dia a todos os nossos amigos em casa. É com grande alegria e orgulho no coração que a gente está aqui mais uma semana, né? Para conversar, falar um pouco dessa clínica tão linda e maravilhosa que é a Oral Únique. Modéstia à parte, eu sempre falo que nós somos a maior e melhor clínica odontológica da cidade, pelo nossos diferenciais, né? Quais são os nossos diferenciais? Nós temos mais de 350 metros de área construída com estrutura premium. Temos o nosso bloco cirúrgico que é padrão hospitalar. Então aquele paciente que tem problema sistêmico como diabetes, hipertensão, aqui tu não precisa se preocupar porque a gente monitora toda a sua cirurgia e ainda melhor, faz a tua cirurgia dormindo. Única clínica na cidade que dispõe de tomografia computadorizada. Então para ti que fechou o contrato aqui na Oral Únique, não precisa estar indo em outro lugar e se locomovendo para fazer os seus exames. Para que é melhor, né? Faz tudo aqui, né? Tudo aqui. Então desde a avaliação... Faz o parcelamento aí. Com toda certeza. Parcelamento aí para caber no bolso de todo mundo. Doutor, amanhã nós teremos aqui algo diferente, né? Na Oral Únique, em frente à escola, pertinho do Bradesco, aqui na Fernandes Basso. Então eu vou convidar você para dar um pulinho aqui, conhecer a clínica. Mesmo que não vá fazer nada, vem conhecer a clínica. Isso aí. A gente vai fazer a semana do implante dentário aqui na clínica. Sexta e sábado agora, dias 15 e 16. Aqui então a gente vai ter uma estrutura, além da nossa estrutura, né? Já ser maravilhosa, a gente vai estar com um cafezinho especial, esperando todo mundo. Umas comidinhas ali gostosas também, para que a nossa conversa seja ainda mais especial. Então para ti que usa prótese, já perdeu um ou mais dentes, a gente vai fazer essa semana do implante justamente para quem quer ter dentes fixos de volta. Então com condições imperdíveis. Então só não transforma o sorriso quem realmente não quer. Vamos aproveitar. Então assim, amanhã sexta está esperando por você. E no sábado, como é que é o horário? Isso aí. No sábado a gente vai fazer horário estendido. Então até 5, 7 horas da noite a gente vai estar aqui para conseguir dar conta de toda essa demanda que está procurando a gente. Doutora, como é que faz o pessoal para procurar a Oral Onic? A gente está localizado bem no centro de Tremandaí, na Avenida Fernandes Baço, 786, bem em frente à Escola Tamandaré, que todo mundo conhece aqui na cidade, né? Então se tu quiser mandar um WhatsApp para nós ali, a Mayara e a Malu vão lhe responder através do número 2027-3747. Nos dê um oizinho porque está muito corrido aqui. Então talvez se vir aqui não vai ter algum horário, né? Então a gente já agenda para ti, já deixa marcadinho. Tu vai fazer um tour pela clínica, fazer uma tomografia, um raio-x panorâmico, vai conversar comigo. A gente vai tomar um cafezinho delicioso e eu vou te passar todas as opções de plano de tratamento para ti. Oral Onic, Tremandaí, muitas lojas em todo o Brasil pertinho de você. Oral Onic, aqui você tem tudo. Entrou, sai com um sorriso completo e parcela em várias vezes. Oral Onic. Doutora, obrigado. Muito obrigada, uma excelente semana para nós. Que Deus sempre nos abençoe. Tá, então, portanto, a doutora Thais com toda a sua equipe espera amanhã, tanto na sexta como no sábado, você aqui na Oral Onic, no Centrão de Tremandaí. Obrigado.